Não destrua nossa própria criação Serão hoje inteiras Talvez o medo da escuridão Ficaremos abordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Solta, DJ! Muito bom! Não destrua nossa própria criação Serão hoje inteiras Talvez o medo da escuridão Ficaremos abordados Imaginando alguma solução Para que nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Muito bom! Pontuaram lindamente Aliás, gabaritaram aí Lindo, lindo, lindo E agora E escolheram bem Tiraram a chance deles de pontuar com vocês Valeu! Vamos continuar? Obrigada! Só sobrou para eles O pagode Não tem jeito É pagode Dependendo da década ajuda a gente Eu acho Pagode Toca no Brasil todo É uma banda É uma banda de pagode Que eu acho Que é bem conhecida Super! Super, né? E é da época dele É pouca pressão Pouca pressão agora Estou me sentindo É inconfortável agora Sol na caixa Solta o DJ! Tô fazendo amor Ah, pronto! Olha lá, olha lá Olha o chamego Você de casa já matou, né? Que eu tenho certeza Você em casa já sabe que é o... Que é o... Só para contrariar Só para contrariar Pontuou? Depois do prazer A música é Depois do prazer Pontuou também Caraca! Opa! Eita, 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 eita Depois do prazer E agora Vamos ver se, né? Todo mundo conhece Vocês conhecem também, né? Então eu quero todo mundo cantando Bora lá! Mas não facilita O finalzinho Não dá esse mole Não dá mole Solta o DJ! Que mundo desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Nossa! Não sei que tá bom Não precisa nem da segunda voz Solta o DJ! Segunda voz é mentira Desejo vem É teu nome que eu chamo Esse ritmo é péssimo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo E todo mundo cantando Beleza, pontuaram lindamente Olha, faz tempo Eu adoro essa prova Mas faz tempo Que eu não me divertia tanto Muito legal! Não sou na carta Eu como com vocês todos Cara, como é que estamos de placar? Ai, vamos lá, Zeca É o momento da verdade Agora 120, 120, 120 Cara, todo mundo Todo mundo lindo, 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 lindo É isso aí É isso aí, ó Placar total Vamos ver quem vai pra final com a gente Tá aí Disparado lá na frente Tu e Gustavo 440 Eles decidem Passam pra segunda E olha o seguinte Meninas Só lamento Porque eu queria muito você Eu queria todo mundo pro programa Todo mundo Mas realmente Esse espírito esportivo Cara, bigato Queremos mais Vamos lá Isso, mais, mais, mais Nádias e mais Roses aqui no programa Super Adoramos Adoramos vocês E ó Fica aqui com a gente Tá aqui um pouquinho A disputa final A disputa do bastão Vai ser toda a diferença A vitória 20 mil reais Esperando lá na frente Intervalo rapidinho E a gente já volta Com mil e uma perguntas A gente tá de volta aqui Nossos finalistas brilhantes Estão mais perto dos 20 mil Quer dizer, tem gente Que tá mais perto dos 60 ali, né Pode ser Vamos torcer Mas vamos torcer pra todo mundo Que eu tô adorando Ter também a Elisa E o Silvio Aqui no programa com a gente Vamos lá Que rufem os tambores É a hora do Passando o Bastão Cara, bigato É a final, Zeca Passando o Bastão Um dos integrantes é o titular Precisa responder corretamente As perguntas Ganha 5 pontos Se não souber Despaça o bastão pro parceiro Aí a pergunta passa Valeu dois pontos Caso erre o cronômetro É parado E aí a gente dá A resposta correta O jogo reinicia Com a dupla adversária De treina às 11 E tiro ao Álvaro Grande sambista Zequinha de Abril Não é Zequinha de Abril É o grande E o Gustavo tá com cara De quem sabia Lembra de passar De responder Ele foi na certeza Excesso de confiança Bom exemplo O Gustavo sabia O Tu esqueceu de passar Na dúvida Manda pro Sidney Então Elis A pergunta pra você é Não desfila escola de samba Tua praia Quem acompanha A porta bandeira Mestre Sala Ah é Mestre Sala Pontuou muito bem É Norman Bates É o psicopata De qual filme Do Hitchcock Janela Indiscreta Janela Indiscreta É Psicose É psicose Mandou bem Aliás Eu gosto mais Janela Indiscreta Que Psicose Você tá coberta De razão Ô Sidney Sabia Galera Melhor não ter passado Tá bom Tá bom A próxima Quem começa É você Vai trocando O pastor agora Tá com o Gustavo Gustavo A pergunta é pra você Pode voltar Qual a canção romântica Mais gravada Da dupla Lennon e McCartney A romântica Chuta aí Passo Não Lennon e McCartney Turma Uma música Dennis Vai tu Gente tu Eu não sei Como não é Beatles Yesterday John Lennon e Paul McCartney É o seguinte Quem tá ganhando Quem já viu Juntoriano Fica nervoso De um jeito Que eles nunca ficam antes Não deixe essa maldição Tomar conta de vocês Sidney Atenção A pergunta pra você Não sabe Passa pra ela Segundo a Bíblia Qual mar se abriu Pra passagem do povo judeu O mar Você lê ou não sabe Vermelho O mar vermelho Passou Tem que falar que passa E não pode soprar Você tem que responder Tahine e kafta São pratos típicos De qual culinária? Síria 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 Árabe Síria Tá valendo Aceitamos Pontuou dois É claro que líder inglês Disse Se Hitler invadisse o inferno Eu apoiaria o demônio É um grande político Famoso dessa época Da segunda guerra mundial E olha o tempo Não, não, não dá Não dá Porque aí você passou pra ela Era o Churchill Você ia juntar o Churchill Olha Três minutos e cinquenta Tem muita pergunta ainda Tu O Vassão Tá de volta com você Solta a pergunta Agora e na hora Da nossa morte Amém É o final de qual oração Tu? Pai Nosso Do Pai Nosso? É Ave Maria Ave Maria A última vez você foi Na missa Foi quando? Calma, calma Hein? Não, eu Faço oração Todas as noites Com as minhas filhas E você reza Com as suas filhas Eu tenho certeza Elis Vocês estão ali Empatadíssimos Tá? Vamos lá Solta a pergunta Pra Elis Em Casa de Ferreiro Espeto de Pau Espeto de Pau Pontoou Passaram na frente ali Muito bem Morte e Vida Severina É uma obra de qual poeta brasileira? Ariano Sossura E aí Muito bem É o João Caval Não, não é Três e trinta e nove É bastante pergunta ainda Pergunta agora É pro Gustavo Solta aí Qual humorista criador Do meme Cabeleleila Leila? Você lê Ai Youtubers Eu não lembro o nome dele Cabeleleila Leila Cabeleleila Leila É o Cabeleleila Leila Eu não sei É muito moderninho pra gente Não, o Sterling Vocês sabem Vocês conhecem O Bastão Tá com o Sidney A pergunta pra você Sidney É Qual o nome Do corcunda De Notre Dame De Vitor Hugo Você lembra? Você lembra? Quasimodo Quasimodo Boa Pontuou Boa Agora Quantos títulos da Libertadores da América Possui o Palmeiras? Valeram dois pontos Não, não pode soprar E não pode passar pra ele Três Aí não Respondeu depois Não, aí não pode Tu Tá contigo agora Pergunta boa Pergunta boa Totas é uma equipe performática De qual esporte? Do basquete Bom, se vocês acertaram Todos aqueles jogadores do basquete E errasse essa Qual o nome dos gametas masculinos Localizados no sistema reprodutor? Espermatozoides Os espermatozoides Aí sim Viraram o jogo Espermatozoides Quem é o adversário do Roque Balboa No primeiro filme da franquia? O Apolo Apolo, muito bem Pontuou também aí Então abrindo Qual cantora francesa Foi conhecida como A Cotovia da França? Famosa Ganhou a tecografia Ela chama Gustavo O Sidney tá ali se segurando Quem é o Sidney? O Sidney de Piaf O Sidney de Piaf A pergunta é pra Elis Não sabe Passa pro Sidney Não sopra Sidney Não sopra Sidney Segura a onda Soprou A gente desclassifica